Bem vindos ao Albergue, eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de a verdadeira história de Ned Kelly Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Estreia hoje, dia 22 de outubro de 2020, nas salas de cinema, o filme A Verdadeira História de Ned Kelly Filme que conta a história desse fora da lei australiano que foi alçado ao status de lenda por ter desafiado as autoridades na época da Austrália colonial Ned Kelly se tornou tão forte no imaginário australiano que já tiveram alguns filmes contando essa história Inclusive tendo Heath Ledger e Mick Jagger no papel principal Será que essa nova versão conseguiu se sair bem? Para começar, quem foi Ned Kelly? No século XIX, a Austrália ainda era colônia do Império Britânico Sendo assim, sempre que a polícia precisava de alguém para culpar por qualquer delito procurava entre os imigrantes irlandeses ou em seus descendentes Talvez aproveitando-se da rivalidade que esse povo tinha com os ingleses Aqueles que mandavam no governo australiano Os irlandeses pobres, sem instrução e vivendo na zona rural Pouco tinham a fazer para lidar com essa opressão E o Ned Kelly é fruto desse meio Filho de um ladrão, acabou tornando-se o maior de todos eles Ele foi preso por roubo, embora tudo indicasse que nessa primeira prisão ele era inocente Os crimes vieram posteriormente e ele ficou mais ousado ainda depois da prisão de sua mãe Num confronto com a polícia, ele matou três policiais O que fez a recompensa pela sua cabeça quintuplicar E chegou até a 8 mil libras nos anos posteriores Mas Ned era tão ousado que ele também colocava preço na cabeça dos chefes de polícia Ele foi preso depois de um confronto com a polícia Um tiroteio que durou 12 horas Ele e seus companheiros de gang fizeram umas armaduras de ferro para se protegerem dos tiros Ned acabou sendo o único sobrevivente Mas tempos depois ele acabou sendo enforcado Ned Kelly já era tão adorado nessa época Que teve uma petição com mais de 30 mil assinaturas para que ele não fosse executado Mas mostrando como essas petições são úteis Não deu em nada Uma baita história de vida com vários elementos cinematográficos Que dariam um baita de um filmaço Mas não é bem o caso desse filme que vemos aqui Não me entendam mal, não é um filme ruim É um bom filme Mas não passa toda a grandiosidade da história do Ned Kelly Mesmo com muito do que eu disse aqui estando presente no roteiro de algum jeito Mas se a pessoa nunca ouviu falar do Ned Será que a história funciona? Bom, o filme é dividido em três atos muito bem definidos Inclusive com um título para cada um deles O primeiro com a infância Depois a vida adulta E concluindo com a vida criminosa do personagem Para mim os dois primeiros atos funcionam bem O problema está na transição do segundo para o terceiro E o terceiro em si A parte da infância eu já começo com um elogio a Orlando Suárez Que interpreta o Ned Kelly criança Esse menino é muito bom Ele passa muito bem a dor de viver naquela situação de pobreza A revolta com os oficiais da lei E o ressentimento perante o pai Já que esse parece que se entregou ao alcoolismo Se conformando com toda aquela situação Diante desse conformismo do pai O Ned mesmo criança Toma as rédeas de homem da casa Sendo estimulado pela mãe Ellen Kelly Vivida pela atriz S. Davis Outra que está bem no papel É uma personagem complexa Que inserida num ambiente de pobreza Começa a fazer o que é necessário Para o que ela considera o bem da sua família Só que essa moral distorcida da personagem Acaba fazendo ela considerar que Ser um Kelly É mais importante do que tudo Chegando a abrir mão de uma oportunidade De futuro melhor para o Ned Apenas para não perdê-lo Mas ao mesmo tempo Ela toma uma decisão questionável Quando deixa o filho com Harry Power O personagem de Russell Crowe Querendo assim que o filho se torne um homem Essa parte dos dois juntos Eu achei muito boa Porque tem todo um clima de filme de Velho Oeste Dois parceiros de crime na estrada Embora o Ned ainda não soubesse disso Tem assalto, a carruagem, emboscada Inimigos encurralados Talvez seja a parte mais interessante Justamente por esse clima todo E quando o menino precisa lidar Com as consequências dessa viagem Temos bons momentos de interpretação Já que há um confronto entre filho e mãe E os dois mandam muito bem Ainda no primeiro ato Eu queria destacar também o Sargento O'Neill Vivido por Charlie Hanna Ele está bem nessa figura de autoridade Meio opressora E que também está sempre tentando Se aproveitar de Ellen Kelly E ele também tem uma cena chave com o Ned Que vai ajudar a construir A personalidade do protagonista Do primeiro para o segundo ato Tem uma transição tranquila Sem maiores problemas No segundo ato Quem assume o papel de Ned Kelly É George McKay Que está bem no papel Assumindo num momento de confrontação Do personagem Ele confronta a mãe Sobre os erros do passado E a situação atual da família E os diálogos entre eles São muito bons E ele também tem atritos com o irmão Tentando tirar da cabeça dele Essa ideia de seguir Em uma vida criminosa Nesse momento Entra em cena O policial Fitzpatrick Vivido por Nicholas Holt Que inicialmente parece querer Ter uma amizade com o Ned Mas essa relação Entre Fitzpatrick E a família Kelly Vai dar origem A alguns eventos Que vão iniciar A vida criminosa Do protagonista E como eu falei A vida criminosa Do personagem Dá início Ao terceiro ato Do filme Que é onde começam Os problemas Para começar Ned é mostrado No filme Em mais de uma oportunidade Como alguém Que não quer matar Mesmo pessoas Que poderiam prejudicá-lo Ou a sua família Mas de uma cena Para outra Ele vira uma pessoa Que não só É capaz de matar Mas de mutilar A sua vítima Para colher Um tipo de troféu O George interpreta bem O Ned Kelly Nessa fase Mais enlouquecida E assassina Inclusive O elenco E as suas interpretações São o ponto forte Desse filme O problema está mesmo Nessa mudança abrupta De um ato Do filme Para o outro Além de algumas coisas Nessa reta final Da história Por exemplo Um personagem Que assume Às vezes De antagonista É o Fitzpatrick E ele está tão obcecado Em pegar o Ned Que ele chega a ameaçar Uma mãe com seu filho Na tentativa De enquadrar O seu rival No entanto A resolução Desse arco Deixa a desejar Não só pela condução Dele Mas pela conclusão Em si Tudo muito corrido E abrupto Parece que eles investiram Tudo no primeiro E no segundo ato E no terceiro Onde estariam Os grandes E mais conhecidos Acontecimentos Da vida Do Ned Cary Foi tudo Meio corrido E sem muitas Explicações Inclusive O tiroteio De 12 horas Que eu mencionei Que aconteceu Na vida real Tem no filme Mas é tudo Meio corrido Do nada Aparece um professor No meio dos reféns E a resolução Para a questão Do trem Fica meio jogada Talvez se explicassem Um pouco melhor Aquele professor Por que ele Pôde falar Com o Ned O que veio depois Ficaria melhor De digerir Mas uma coisa Que eu gostei muito É que no filme inteiro O Ned Kelly É mostrado Como o narrador Da história E no final A gente descobre Para quem ele Estava contando ela E como isso Chegaria para a pessoa Então é isso A verdadeira história De Ned Kelly Está nos cinemas É um bom filme Com boas atuações Os dois primeiros Atos são interessantes Escorrega ali um pouco No terceiro Mas entrega Um bom final Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albert72 Instagram Do internet E Facebook Siga o Input A gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força Esteja com vocês